O Careca do Café é um daqueles torcedores, vamos dizer assim, símbolo do Bahia, né? É aqueles torcedores que com certeza você vai chegar ali no setor oeste, vai ver lá o Careca, vai ver a Mamusca, o Superman, o Super Homem. Infelizmente perdemos o Arbitriculou, nosso amigo Arbitriculou, mas tem bastante figura carimbada ali, bastante. A torcedora do Bahia é diferenciada nesse sentido aí, é claro que em outras torcidas também tem esse tipo de personagem, né? Mas a concentração do Bahia é bem grande com relação a isso. Até eu bato um papo com a menina do Santos, ela disse que lá não existe nenhum, lá essas figuras estão muito voltadas ao atleta, né? Ao atleta, mas torcedor símbolo, esse torcedor assim, sabe? É quem faz o Bahia grande, é nós aqui, os torcedores simples, é quem faz o Bahia grande. A gente está vendo aqui... Simples e apaixonado pelo Bahia, né? Simples e apaixonado pelo Bahia. Acho que todos os torcedores do Bahia têm uma característica muito interessante, que é o quanto vocês defendem o time e apoiam o Bahia incondicionalmente, independente da posição a qual eles sejam. E isso é muito bonito, de verdade. Acho que falta aí o Bahia realmente fazer valer essa energia, essa torcida e esse apoio tão incondicional que os torcedores dão para ele fazer valer dentro de campo, fazer valer jogando, fazer valer vestindo a camisa e mostrando que ele está ali para jogar e para fazer o papel dele. É verdade. A gente foi lá na Série C, que espero que nunca mais a gente vá para esse buraco, e a torcida lá lotando estádio, tendo uma média de público até maior do que times da Série A. Isso é o Bahia. Isso é o Bahia.